O amor não está fixando, mas esta vez a história é sobre Um rei e uma reina vão apresentar a vida com fama e cor E irei trazer para vocês sobre o PES 2022, rapaziada Como assim já vamos falar sobre o PES 2022? Fica ligado que eu vou esclarecer tudo para vocês Irei trazer tudo que sabemos também sobre esse novo game nessas fases iniciais Onde começam a ser especuladas algumas coisas, outras coisas também confirmadas Então vamos dar o pontapé inicial nesse ano que se encerra E já vamos entrar no ano de 2021, que é o grande ano que o PES 2022, enfim, irá sair E já irão sair também as primeiras novidades oficiais de fato confirmadas pela Konami Então o vídeo de hoje será um pontapé inicial, como eu falei para vocês De tudo que temos até o momento relacionados a esse que será o novo game da Konami Para o Playstation 5 e o Xbox Series X Então lembrando, se puder já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês relacionados a PES 2021, 2022, FIFA É só aqui que você vai ver, tranquilo? Então se inscreve aqui, ativa o sininho e sem perder tempo, bora para o vídeo Bom, rapaziada, vocês podem me perguntar, estamos apenas em dezembro Fazem apenas uns 3 meses que saíram o PES 2021 Mas vocês podem me perguntar, bom, Manoelba, não está cedo para falar sobre o PES 2022? Ainda não está muito prematuro? Não, por que não está cedo, né galera? Porque o mesmo já está sendo desenvolvido há mais de 2, 3 anos, né galera? Então o jogo já está sendo desenvolvido há um tempão Já sabemos algumas coisas relacionadas a ele Inclusive já tivemos um teaser liberado há uns 3 meses atrás Então sim, galera, não é cedo para nós falarmos sobre esse jogo Apesar dele costumar sair na mesma época, na mesma temporada Que sempre saem os outros, eu acho que irá sair na mesma época, lá por volta de setembro Quando sempre costuma ser lançado um novo Pro Evolution Só que não está cedo, porque o jogo já está sendo desenvolvido há um bom tempo Sem falar que ele vai contar com um bom número maior de novidades O que obviamente conteve no PES 2021 Porque o 21 só se tratou apenas de um Season Update O 22, muito pelo contrário, irá incluir muitas coisas novas Então por isso que eu acho que é de extrema importância Se nós já começarmos a falar sobre ele agora, né galera? Para nós já termos uma primeira ideia De como irá funcionar esse game, né rapaziada? E nós já termos um primeiro conceito das coisas que estão por vir, né rapaziada? A princípio, é claro, vale a pena ressaltar que o PES 2022 Acredito que já na próxima versão para a nova geração Ele já terá o seu nome modificado, seu nome alterado, né galera? E como será? Como vocês bem se recordam, até então o PES era nomeado como PES Pro Evolution Soccer Até a versão 2019, no máximo, né galera? Então, a partir daí, a Konami já começou a transição de nomes Eles já incluíram a partir do PES 2020 o eFootball, né galera? Que muitas pessoas não entenderam muito bem o conceito na época E começou sim a nomear o jogo como eFootball PES 2020 Assim também foi nesse ano eFootball PES 2021 Season Update Já para o próximo ano, galera, eles fazerem a transição completa E retirarem completamente o PES do nome E o nome do jogo será apenas eFootball 2022, né rapaziada? Que será nomeado para a próxima geração de consoles dessa forma E para a antiga, continuará sendo chamado eFootball PES 2022 Season Update, ok galera? Então, para vocês terem uma ideia de como irá funcionar Eles começarem essa transição para, no futuro distante Que sim, se tratará do ano que vem Retirar completamente o PES, o Pro Evolution Soccer do nome, né galera? E acabar, vamos dizer, com uma era de muitos e muitos anos Vamos dizer que é uma era até bem vitoriosa por parte da Konami, né galera? E que vocês estão preparados para tirar o PES Deixarem de chamar o jogo de PES e chamarem apenas de Football 2022? Bom, realmente eu tenho certeza que no começo vai ser um pouquinho estranho, né rapaziada? Além disso também, é claro que uma informação que já está bem desgastada Já trouxe aqui muitas vezes Mas é importante falar que o PES 2022 também irá contar com o novo motor gráfico Como vocês já sabem, pelo menos a maioria Tem gente que ainda não sabe disso, né? Que não acompanha diariamente os vídeos que eu trago aqui para vocês O PES 2022, além de ter essa alteração no nome Também irá contar com o novo motor gráfico Apenas para a nova geração de consoles Que será a Unreal Engine, né galera? A Unreal Engine já será introduzida no PES 2022 É 100% confirmado Vamos dizer que 101, 102% confirmados Porque isso nós já sabemos que de fato irá acontecer Então podemos esperar uma grande modificação Em tudo em relação do que teremos Do que temos no momento Do que temos no presente Com a Fox Engine Então o motor gráfico, na minha opinião É o que mais modifica o game de uma versão a outra, né galera? Então teremos o Konami trabalhando Inclusive já está nesse momento Há muito tempo atrás Trabalhando com esse novo motor gráfico Para chegar no PES 2022, PS5 e Xbox Series X Podemos esperar muitas melhorias, né galera? Muitas modificações feitas com esse motor gráfico Porque tudo será refeito do zero Com os mesmos instrumentos, porém refeitos do zero E podemos esperar, é claro Além de novos gráficos Que isso já é fato Que terá, né rapaziada? Não só por se tratar de nova geração de consoles Mas também pelo novo motor gráfico Que é muito mais Vamos dizer que oferece mais recursos Para o Konami poder trabalhar E poder oferecer um serviço Um pouco mais Vamos dizer que um pouco mais completo Também podemos esperar Novas movimentações dos jogadores Que na minha opinião É uma das grandes reclamações Da comunidade Nesses últimos anos Acham sempre as movimentações do PES Muito robóticas Embora o Konami tenha melhorado demais Nesses últimos anos Ainda assim não estão muito reais Nessa versão 2021 E no 2022 Eu acho que estarão ainda mais reais É claro que devido também Ao novo motor gráfico Podemos ter tudo isso Sendo refeitos do zero Todas essas capturas De movimentações Então podemos esperar Muito mais coisas E ao nós observarmos O teaser trailer Que foi disponibilizado Já relacionado ao PES No 2022 É claro Que ainda teremos modificações Em uniformes Em cabelos Em rostos Porque em um ano a mais De trabalho Eles não irão oferecer E entregar o mesmo produto Que foi apresentado No ano passado Eles irão se incluir Muitas coisas E o que eu mais senti Alteração nesse teaser trailer Foi ser os novos uniformes A nova textura De uniforme Né galera As novas movimentações Que eu achei muito bem feita Né galera Muito bem feita mesmo Que no PES 2021 Por exemplo São muito durões Não tem muita Vamos dizer que os uniformes Não são muito vivos Não tem movimentações E já no primeiro teaser Isso já fica bem claro Que foi modificado E sim Dá um realismo Muito maior ao game Termos essa riqueza De detalhes Dos uniformes Dos jogadores Além também galera De que infelizmente Não devemos ter Option File Pelo menos por esse primeiro ano De Xbox Né galera É o primeiro ano De Xbox Series X Assim também como foi Para o Xbox One Não devemos ter o recurso De Option File inserido Como vocês sabem Option File já está confirmado Prosseguiram no PES 2022 Tinha aquele rumor Falando que talvez A economia fosse retirar O Option File É um tiro no pé Porque pelo próximo ano A Konami ainda não promete Trazer novas ligas licenciadas Então é claro que não seria Muito interessante Retirar o Option File Então sim O Option File já está confirmado Prosseguir para o próximo ano Porém ainda tem essa dúvida Até o momento galera Não teremos o Option File Para o Xbox Apenas estando presente No PS5 Mas é claro que Até o lançamento do game Podemos ter uma reviravolta Uma decisão nova Tornada por parte Da Microsoft E quem sabe O Option File pode chegar Algo que é muito pouco provável Infelizmente Mas ainda pode acontecer Então vamos Mano Vamos cultivar aquele fio De esperança que temos Disso acontecer futuramente Porque é bem chato Além de termos ligas Completamente genéricas Que prometem Prosseguir para o próximo ano Porque muito dificilmente É quase impossível As chances da Konami Trazer uma nova liga forte Para o próximo ano Contando que eles ainda Têm contratos de exclusividade Com a EA Sports Como é o caso Da Bundesliga Da Premier League Por exemplo Então é muito difícil Da Konami conseguir Trazer essas ligas licenciadas O máximo que pode acontecer Para o PS 2022 É eles trazerem Alguns times soltos Então sim Caso não tenha Option File No Xbox Que é o que está acontecendo Até o momento Realmente vai ser muito Muito decepcionante E também é claro Como eu trouxe para vocês Em um vídeo Há um tempo atrás O Milton Leite Segue confirmado Na próxima versão Então teremos O Milton Leite Tanto para a antiga Quanto para a nova geração Também Então esse que é um bom narrador Só deve ter feito Um trabalho muito melhor Feito por cima Devemos ter sim Muitas novas falas Porque eles estão Com duas sessões De gravações Marcadas para esse final de ano E também para o ano que vem Então devemos ter muitas horas De linhas de áudios Inseridas Principalmente E exclusivamente Para a nova geração Então isso também é bem interessante Milton Leite Junto ao Mauro Bess Seguem confirmados Para o PS 2022 É claro que além disso Além de tudo isso Que eu falei para vocês Também devemos ter Um menu totalmente refeito Porque algo que eles Colocaram nessa versão Season Update Nessas últimas versões Do PlayStation 4 Foi um menu No conceito bem minimalista Bem simples Sem grandes modificações Sem um grande design rico Algo muito simplório Para ser levado Para a nova geração Então pode ter certeza Que teremos um novo menu Muito mais rico Bem mais trabalhado Para o PlayStation 5 Isso não restam dúvidas Porque a Konami Sempre que muda De uma geração para outra Eles sempre costumam Dar uma nova cara Para o game Ainda mais agora Que eles querem deixar O conceito do PES No passado E incluir apenas O conceito e futebol Então podemos ter Uma nova cara completa Para o game Tanto nas celas de start Nos menus De formação Então podemos esperar Tudo isso Muito bem refeito Do zero Além também Que é algo que Muitas pessoas Estavam especulando Principalmente quando O André Bronzoni Que até então Era o gerente de PES Aqui na América Latina Deu uma entrevista Para o canal Última Ficha E ele deixou Um pouco A evidenciar Que eles estavam pensando Em futuramente incluindo O modo história No game Né rapaziada E talvez isso Poderia acontecer Já na próxima geração Do PS5 E o Xbox Series X Mas infelizmente Galera Tivemos informações De que talvez Isso não vai acontecer A momento É muito difícil Da Konami Incluir o modo história Ainda na versão 2022 Apesar de eles já estarem Trabalhando há alguns anos Nessa versão Eu não acho Que terá modo história E sim uma reformulação Completa Feita nos modos Que temos atualmente É claro que o My Club Eu não acho Que seria interessante De trazer o My Club Para a próxima geração Porque foi um modo Que para muitas pessoas Quando ele surgiu Foi uma cópia Do Ultimate Team Eu muito pouco Concordo com isso Mas não fez tanto sucesso Assim como o esperado Muitas pessoas Que jogavam Ainda não jogam mais Não tem muita paciência Para continuar jogando Ou se jogam Não conseguem jogar Até o final de vida Do Pro Evolution Soccer Que está em andamento Por exemplo Se já jogaram No PS21 Muito pouco É provável De eles ainda estarem jogando Então é um modo Que tem pouca vida útil Eu acho sim Que seria interessante Que eu não me pensar Em algo um pouco melhor Para introduzir Na próxima geração E não levar o My Club Para o PS22 Mas ainda não sabemos O que irá acontecer É claro Master League O Master Lato Como estavam presentes Desde o PS2 Ainda devem ser prosseguidos Eu só não tenho certeza Se o My Club Também será levado Né galera Eu acho que na minha opinião Eles deveriam pensar Em um modo um pouco melhor Um modo online Que vá prender um pouco mais O público Né rapaziada Que poderia sim Ajudar bem mais Nas vendas do game Porque o que manda agora São seus modos online Se o modo online Não for compatível Não agradar o público Muito pouco O jogo será vendido Então eu acho Que a Konami Se for levar o My Club Para a próxima geração Deve ser feito Uma reformulação geral Nesse modo Né galera Para além de Prender mais o público Nesse modo Fazer as pessoas Sentirem vontade De comprar o jogo Para jogar esse modo Né galera Então sim Uma nova Um novo planejamento Completo Deve ser feito Por base Do My Club Ou se não for O My Club Um novo modo de jogo Introduzido Na próxima versão Bom galera A princípio Do que sabemos Relacionados ao PES 2022 É isso né rapaziada Não temos mais muitas Informações Em relação A quais times Quais ligas Podem chegar Ao que realmente Deve conter De novo Né galera Então infelizmente O que temos até o momento É isso Então espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Esse pontapé inicial Sobre as primeiras novidades Que sabemos Relacionadas ao PES 2022 O que você quer ver De novo no game Deixe aqui nos comentários Que talvez futuramente Eu vá trazer um vídeo Dando umas sugestões Para a Konami Do que possa ser incluído Na próxima versão Então estou lembrando Se quiser deixar o seu like Antes de fechar o vídeo Também se inscreve aqui no canal Porque além de trazer Todas as coberturas De tudo o que virá Através das próximas atualizações Que irão sair ainda No PES 2021 Eu também irei trazer Todas as informações Do PES 2022 Então se inscreve aqui no canal Tanto para a nova Quanto para a antiga geração Também tranquilo Eu fui por aqui rapaziada Lembrando Me segue no meu Instagram Também que está aqui na descrição Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau